Sejam bem-vindos a mais um evento dos dias de jardim. O meu nome é Pedro Santos, sou o responsável da área de bricolage da Nilfisca em Portugal e estou aqui para vos falar da nova gama CORE, com as vantagens e benefícios que temos em utilizar uma máquina de alta pressão na limpeza daquilo que é nosso e que é mais vantajoso face à tradicional limpeza com uma mangueira ou uma vassoura. Salientar que toda a nossa gama é composta por bombas metálicas e em alumínio. Isto é muito importante por daí as nossas lavadoras terem todas 5 anos de garantia. É uma mais-valia para quem investe o seu dinheiro para tratar daquilo que é seu e todas elas estão munidas de uma bomba metálica como esta que eu tenho aqui na mão que permite a longevidade na utilização do produto que acaba de adquirir. Posto isto, vamos falar mais sucintamente na máquina. Este modelo é a CORE 140, envolve vários aspectos que são inovadores nesta faixa de preços. É uma máquina que tem 140 bares de pressão e permite uma limpeza com um consumo de água muito reduzido. Isto é muito importante nos dias que correm. Porquê? Porque a poupança efetiva de água, consumo de água e de eletricidade representa 40% com esta lavadora. Porquê? Porque se usarmos uma mangueira tradicional na limpeza de um pátio, por exemplo, vamos estar a consumir 19 litros de água por minuto e com esta máquina conseguimos apenas consumir 5.2 litros de água. A parte disso, juntando uma pressão em bares de 140 bares, conseguimos ter uma água projetada com esta força para poder fazer uma limpeza eficaz de todos os resíduos e detritos que possam existir na superfície que queremos limpar. Desta forma, uma das inovações que esta máquina traz, além do seu design que acaba de ser premiado com o German Award Design e também com o Red Dot, precisamente, envolve uma das grandes inovações que tem a ver com o Power Control. O que é que consiste o Power Control? Nós temos efetivamente a necessidade de limpar, mas permite-nos adequar a pressão exercida na limpeza ao objeto ou à superfície que vamos limpar. Por exemplo, na limpeza de um automóvel, em vez de estarmos com a potência máxima para lavar as jantes e a carroçaria, não é a mesma para exercer quando se vai lavar toda a zona envolvente das janelas e borrachas. Vamos reduzir a potência da máquina, temos três níveis para fazer, representam cerca de 15% de menos na potência de projeção da água e com isto conseguimos lavar aquilo que é importante sem danificar o objeto ou a superfície. E isto é fundamental para se conseguir poupar ainda mais no desempenho da nossa limpeza. Estima-se, pelos cálculos que fizemos, que o custo de aquisição de uma máquina destas nos cinco anos de garantia consegue na poupança, ao fim dos cinco anos, a máquina, praticamente, o investimento é todo diluído precisamente pela opção de poupança e lavagem adequada às necessidades que possibilita ao seu utilizador. Uma das outras novidades, como é que se vai utilizar o Power Control? Em que situações não há confusão que se possa gerar? Porque a própria máquina tem na sua base um layout com figuras que indica que se há uma vedação, se é um carro, se é uma bicicleta e o nível de potência adequada, um, dois ou três. Muito simples, muito fácil e eficaz. Claro que como é que se processa de uma forma mais prática? Quando se seleciona um nível, vai só vir a rotação do motor a baixar e com isto a força e a pressão exercida na pistola também. E isso, além de se reduzir a consumo de água, consegue-se também uma redução no consumo de eletricidade. É uma das mais valias desta característica Power Control. Com os prémios de design, há obviamente uma envolvente disruptiva. Há quem diga que a máquina se tornou bastante mais apelativa, por exemplo, a todas as pessoas do sexo feminino que habitam os nossos lares. Porquê? Ela é muito mais fácil de manusear do que as tradicionais, é muito fácil e intuitiva e tem um design bastante limpo com todos os acessórios arrumados na máquina. Se não vejamos, temos um enrolador automático que permite não só a utilização da máquina, a sua extensão e quando terminamos as tarefas de limpeza, a máquina mantém-se limpa. Não há material nem acessórios soltos na garagem ou na arrecadação ou no jardim ou no pátio. Uma das mais valias que esta máquina também traz na sua inovação é, precisamente, termos duas ponteiras de utilização, uma mais forte para trabalhos de limpeza mais efetivos. Todas têm o sistema click and clean, muito fácil de alterar e temos a ponteira normal. Mais valias de ergonomia e utilização. Podemos fazer movimentos necessários que sejam efetivos para nos baixarmos ou levantarmos ou mesmo com a mangueira ligada, não é? Temos essa facilidade. Ao contrário de outras, não há qualquer problema em fazer rotações porque não cria nós na mangueira. É das principais anomalias que se geram nas máquinas de alta pressão, são os nós na mangueira. Aqui não há esse problema. Temos esta inovação que permite a conveniência de uso e facilidade de utilização em qualquer circunstância. Não há limitação de movimentação perante as necessidades. Desta maneira, facilmente se tira a mangueira também, permitindo com isso a sua arrumação imediata. Um aspecto muito importante nos dias que correm é a limpeza. Mas porque é que se não se fala também em limpeza e desinfecção? Todas as máquinas da Nilfice da Gamacor têm um depósito externo. Com isto permitem colocar no seu interior, sendo projetado com a água em simultâneo, qualquer solução química. Isto permite o quê? Usar qualquer químico que está à venda numa loja de Guamerlan, como ciril, criolina, lexívia, decapante, o que seja, para podermos lavar e desinfetar o pátio, a entrada da casa, a zona do condomínio do prédio, a sala de reuniões, a zona de entrada até da garagem. Nos tempos de pandemia, a limpeza é importante, mas a desinfecção também o é, mais do que nunca. E com a máquina, o investimento colocado em qualquer solução química é muito baixo, vai misturar com a água que sai projetada. Não tem qualquer interferência nos vedantes e nas componentes mecânicos da máquina, porque apenas entra em contato com a água na fase terminal da ponteira. Isto é bastante importante nos dias de hoje e a Nilfice com a Gamacor também possibilita isso de uma forma muito simples e eficaz. Uma outra característica muito comum na nossa gama tem a ver, obviamente, com a facilidade de utilização da máquina e os rendimentos por hora. Esta máquina tem um rendimento hora de 40 metros quadrados. Pode ser utilizada, obviamente, com qualquer das ponteiras, mesmo com o acessório para os estragentes e desinfetantes, e tem um rendimento horário de 40 metros quadrados. Outras máquinas, como a Primo 180, são 60 metros quadrados, tem um caudal de 650 litros por hora. Esta máquina são cerca de 400 litros por hora, mas, se utilizarmos uma mangueira convencional, é bastante mais oneroso e muito mais ineficaz a limpeza daquilo que se pretende. Outro aspecto que eu chamo muito a atenção, muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, a extensão elétrica que se vai ligar a uma lavadora é super importante. Esta máquina tem um consumo de 1.800 watts, mas uma máquina mais potente, como a 180 Premium, são 2.900 watts. Muitas vezes utilizam-se extensões com inferior capacidade elétrica, que podem correr em riscos de incêndio, queimar tomadas e disparar quadros. Por vezes temos alguns casos de reclamações e não há qualquer avaria, mas sim uma utilização na ligação da máquina à rede elétrica. Também a ligação do terminal da água à rede é importante. Por vezes utilizamos extensões que não são suficientes para alimentar o caudal de uma lavadora. Esta máquina tem uma exigência normal para a pressão de rede, mas uma máquina de segmento superior, como a 180 Premium, tem uma exigência superior. Muito importante também, sempre que possível, utilizar filtros de entrada de água, porque muitas vezes há algumas relambações e não há qualquer avaria. Tal como este acessório que aqui está, muito simples, que vem munido em qualquer máquina da Nilfisk. O que é que permite? Permite-se, há um problema na lança, é só colocar para desobstruir uma areia que exista. Está munida, vem em qualquer gama Nilfisk e na gama Corte também. Arruma-se também na máquina. Não tem problema qualquer nenhum em fazer-se a arrumação efetiva de todos os seus componentes e acessórios no corpo da lavadora. Dito isto, temos, e porque muitos de nós não temos essa ideia, procuramos uma lavadora para lavar o carro, lavar a relote, lavar o pátio, mas o potencial e a versatilidade de uma lavadora com uma cor é vasto. E para isso, o que é que serve? Os acessórios. E estes é que nos garantem, efetivamente, uma versatilidade muito grande na sua utilização e rendimento do nosso investimento, porque na verdade é um investimento que se faz. Tenho aqui uma escova multiusos, onde se pode misturar, efetivamente, detergente, para lavar uma superfície, um carro, e para isso, toda a gente que eu conheço lava automóveis, ou é um desejo normal de nós, homens, gostamos, é a paixão automóvel. Este é o acessório específico para lavar jantes. Todos lavamos automóveis, mas muito poucos de nós lavamos jantes. Este acessório é específico, coloca-se na escova e ela vai, obviamente, fazer um trabalho específico. Vai fazer um trabalho específico com a força da pressão da máquina, vai fazer o exercício de limpeza e lavagem das jantes sem as danificarem. Muitos de nós não sabemos, mas, efetivamente, é isto que existe. Para conseguirmos fazer uma lavagem mais efetiva do automóvel na sua totalidade e não apenas na carroçaria. Tal como há também outros acessórios que estão disponíveis nas lojas do Roi Merlin, para lavar os subchassis, as cavas da roda, e terem depois também um leque de detergentes disponíveis para ter superespuma e acabamento com cerâmica. Desta forma, esta máquina, que está num segmento de preço bastante acessível, tendo em conta os 5 anos de garantia, a poupança efetiva que representa em água e eletricidade nos seus custos, com a sua utilização e a versatilidade que ela tem, em que podemos lavar tudo aquilo que se deseja sem danificar através do sistema Power Control, bem como toda a sua componente estética e facilidade de deslocação da máquina e limpeza, torna-na bastante competitiva no seu segmento. Espero que tenham gostado da apresentação. Desde já, deixo-me agradecer ao Roi Merlin a disponibilidade que me deu à Nilfis para podermos ajudar os potenciais compradores a melhorar a limpeza e a desinfecção dos espaços que são comuns e familiares para a vossa segurança. Nós contribuímos para que tal seja efetivamente possível, hoje, numa loja do Roi Merlin. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto